O novo morador da casa vai chegar, não é de comentar nada, sou bom ver, da forma fora, não é de comentar nada, como vocês já viram o título do vídeo, novo morador da casa, Mr. Hello, está a caminho, está a ver o carro, então, vamos ver. Oh, shit! Oh, estamos a começar mais um vídeo, like, vídeo bravo, quem faz vídeo bravo, eu sou o shit, eu trabalho desde aqui. Olá, somos nós, somos meninas. Amaro, deixa lá, pega lá esse telefone, é só falar com ele, é esse gajo, é o novo morador da casa, da mansão, é nós, é nós, vamos lhe ver daqui a nada, não sei lá, então, vamos começar o vídeo, vou mostrar uma cena, um gajo que aparece aqui no canal, está a ver, gravei vídeo, com ele, fiz muita coisa com o gajo. Esse gajo pegou a câmera, mano. Yeah. Estou aqui, não peguei a câmera, o gajo é que pegou a câmera, então, o gajo manda um porreiro, manda um gajo e vamos guardar tudo, vamos fazer tudo de melhor, vamos aproveitar essa semana, pô. Yeah. Eu próxima semana não tenho aula, estou frio, depois da próxima semana eu vou fazer exame, então, vamos aproveitar essa semana que não vamos fazer exame. Yeah. Então, sou bom, guardar um pouco, é bom te ver, pô. Falou, mani? Falou, mani? Então, tipo, eu não sei o que ela se mexe. Esse é mista. Quando você entreviste ele, eu... Esse é mista ele, estamos a acompanhar em casa, pô. Quando você fala a língua materna no meu vídeo, eu não te ouço um gajo. Ah, fazer minha cena. Você, tipo, tira imediatamente, tipo, não quero saber dessa cena, por quê? Não, não quero saber. E quando você, tipo, eu estou a gravar, você está a falar uma língua. Eu não vou no teu papo, só você me vai falar com o teu conto, tu sabe? Tu sabe? Você pode falar o quê? Tu sabe? Acho que todo mundo aí está a se perguntar o que é, mani. Comenta aí se você quer saber o que é, mani. Vamos à língua, tu sabe? Vamos traduzir tudo, vamos traduzir. Oxide, oxide nos decepciona. Toda palavra... Tu sabe? Vou ser guinei o quê? Ah. Vou ser guinei barbudo. Ah, barrigo só. Olha lá. Estou cansado. Ei. Estou a ver aí. Oxide está cansado. Não sei cozinharmos, porque lá vamos assim. Vamos chegar em casa, cozinhar. Eu voltei na hora e não cozinharai. Comeste o quê? Eu tomei refresco, tomei pú, castanha, manguei, manchoco. Então, acho aqui, táxi. De manhã, comece a pão com manteiga. E aí, chega. Queria cozinhar, só que não deu. Você também não sabe cozinhar, gente. Não deu o que é, mano. Queriam preparar pra mim, gente. Ia, ia, ia. É o que é? Ah, da rox fogado, com salada de repolio, com peixe. Oh, dá. Eu amestei ele o mesmo, gente. Não vai ver aí. Ele é o sinar de tarbã. É o contrário. Ele é que vai mezlar, gente. Não vai ver minuto. Tipo, daqui a um tempo. Com... Tá gravando, gente. Tá gravando, tá ligado? Tu vai ver... Tu vai ver... Tu vai ver... Gabo já em casa, mano. Não tem como. Vai abrir, mano. Vai abrir, mano. Eu não sei o que é isso Eu falo de respeito Isso aqui como assim Já acabou o mundo Assim que fui arma Isso aqui fora Como é que não tinha arma Você morou de jeito Fora assim Olha a chuva Ai nada Estás aí Estás a moldar Mano isso acabou Você não está a ver aí Então isso que tem aqui Não preste jamais É qualí Deixa eu ver Aquela aqui Aquela aqui também acabou muito mal Eu levei Mandei Tipo Tipo Você não é assim Normal De que trabalha Tipo Esse aqui E esses São diferentes Isso aqui tem uma camada Maningue Maningue dura Mas Isso aqui não é nem demorou Isso nem demorou mano Eu fiquei maningue chateado Você comi o mesmo tipo É alcatrão Lá dele Fiquei maningue chateado Mano Faz a ver Esse aqui é das réplicas Eu pensava que só urinaram Só réplicas mesmo Da forma que falei ali Né Quando você vê Esses e esses Você vai te chamar Isso aqui de ordinário A forma que está Tipo Eu vou usar um pouco Mano isso Usaste Maningue Mano isso Nem fiz Duas semanas Mano Pode falar assim Se arrebentou Aí atrás Não sei o que Porra Teve andar aqui Estás em casa Entra lá aqui Seu novo morador Estamos aqui Mr. Yellow Memo Estamos preparados Essa é a única pergunta Estão ouvindo vídeos Isso aqui Isso aqui Dei valor Isso aqui Esse canal Dá ver por causa disso aqui Dá negócio aqui Tchau